Dois braços de uma morena, quase morro um grande dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampe e uma ceisão, cada roupa escancarado Um amassado de baixo, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balançada No caminho da cama, um raio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela zela Ao lado do meu velho, um alforço de caçador De tentação, minha morena me beijando em beijo abelha A lua malandrinha pela minha senhada feira Fotografando meu cenário de amor Dois braços de uma morena, quase morro um grande dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampe e uma ceisão, cada roupa escancarado Um amassado de baixo, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balançada No caminho da cama, um raio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela zela Ao lado do meu velho, um alforço de caçador De tentação, minha morena me beijando em beijo abelha A lua malandrinha pela minha senhada feira Fotografando meu cenário de amor